Eu vejo as pessoas falando assim, Ah, mas Felipe, eu ainda sou um graduando, ainda sou um mestrando, ou até mesmo ainda sou um doutorando, então ainda não tenho legitimidade para publicar, tudo que eu escrevo, a minha titulação é muito complicada. Então, eu sou graduando, não posso publicar, eu sou mestrando, eu sou doutorando, também não posso publicar. Este é um erro. E eu sugiro que você se livre desse erro o quanto antes, tá? Por quê? Porque se você continua pensando que titulação é um teto para a sua produção acadêmica, você não consegue tomar as atitudes para que você encontre mecanismos de publicação que correspondem à sua titulação. E ainda te digo mais, é sempre muito comum essas pessoas pensarem assim, Ah, mas para publicar na revista tal tem que ser doutor. Tudo bem, né? Mas você tem tantos outros espaços de publicação que você não precisa ser doutor para publicar, né? De modo que esses espaços estão aí à disposição. E eu ainda te digo que, muito provavelmente, você tem muito mais espaços do que a sua capacidade de aproveitar esses espaços, né? Portanto, se você acredita que titulação é uma justificativa para limitar a sua produção acadêmica, você não está enxergando de uma maneira global o que você pode fazer.